E aí galera, eu sou o Gui Papini, vocal da banda G-Clock. E a gente fez essa homenagem aí pro Santos, também pro nosso grande guerreiro Paulo Henrique Ganso. Vamos que vamos, Santos! Vamos, Santos! E aí galera, eu sou o Gui Papini. P-H promessa, herança, exemplo verdadeiro, grande esperança, patriota, habilidade, palavras que definem um eterno craque. P-H promessa, herança, exemplo verdadeiro, grande esperança, patriota, habilidade, palavras que definem um eterno craque. Marca o Ganso, senão ele te afoga, o Senna tá ligado, todo jogo vai buscar a bola. Dentro do gol, porque o Ganso chegou, trazendo ousa de alegria para o torcedor. Pode ser o Júlio, César, Marcos ou Deola, tudo final de jogo vem o Senna e com a mesma história. Levou o gol, porque o Ganso chegou, trazendo ousa de alegria para o torcedor. P-H promessa, herança, exemplo verdadeiro, grande esperança, patriota, habilidade, palavras que definem um eterno craque. P-H promessa, herança, exemplo verdadeiro, grande esperança, patriota, habilidade, palavras que definem um eterno craque. O maestro faz o povo dançar, conforme a música toca, ele é maestro. O show começa quando a bola rola, não adianta, tenta quebrar o cara, meu irmão. Porque ele volta, com mais vontade de ser campeão, não importa sendo peixe ou na seleção. Pesadelo dos goleiros, alegria da nação, levou o gol, porque o Ganso chegou, trazendo ousa de alegria para o torcedor. P-H promessa, herança, patriota, habilidade, P-H promessa, herança, patriota, habilidade. P-H promessa, herança, patriota, habilidade. Aplausos